Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Revivendo... E o 78 RPM da semana será Relíquias Brasileiras, primeira parte e Relíquias Brasileiras... O Brasil, meu Brasil brasileiro, me amoleta em janeiro, vou cantártelo meus versos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seja evitaера secretária Até o óbケ O� Isso, tudo bem, temos情 Só diversa En np al horas A né Ele O que é isso? 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 O que é isso?